Anda Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai, que tristeza essa minha alegria Ai, que alegria essa tão grande tristeza E esperar que um dia não se espere mais um dia Por aquele que nunca vem Ah, que está sempre presente Ai, que saudade que eu tenho De ter saudade, saudade de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir também Alegre, sentir-me bem porque eu tava triste Ai, se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse E lamentar-se não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio Que eu fizesse uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai, que desgraça esta minha grande sorte Mas ai, que sorte assim viver tão desgraçada Na incerteza de que nada certo Existe além da grande certeza De não estar certa de nada Ai, que saudade que eu tenho De ter saudade, saudade de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Sentir-me triste só por me sentir também Sentir-me bem porque eu tava triste Ai, que saudade que eu tenho De ter saudade, saudade de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir também Alegre, sentir-me bem porque eu tava triste Sentir-me branca aroo segundo 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 sagrado Obrigada.